Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Amigos, nesse mundo a gente não tem não Parceiros são alguns ou outros pra dar mão Conselho de banha, cata que é visão E descarta a opinião dos vacilão Descarta a opinião dos vacilão Tô nessa caminhada já faz mó tempão Quero ajudar a coroada, uma condição Eu canto um som faz tempo, desde menorzão Com papel, uma caneta e com coração Com papel, uma caneta e com coração E quer dizer que os maloca da quebrada Não pode evoluir, nós é mente blindada No pouco vamos alcançar o topo, nós não para Com fé em Jesus Cristo pra seguir a jornada Com fé em Jesus Cristo pra seguir a jornada E quem disse que os maloca da quebrada Não pode evoluir, nós é mente blindada No pouco vamos alcançar o topo, nós não para Com fé em Jesus Cristo pra seguir a jornada Com fé em Jesus Cristo pra seguir a jornada Amigos, nesse mundo a gente não tem não Parceiros são alguns ou outros pra dar mão Com o selo de banhacata que é visão E descarta a opinião dos vacilão Descarta a opinião dos vacilão Tô nessa caminhada já faz mó tempão Quero ajudar a coroada, uma condição Com papel, uma caneta e com coração Com papel, uma caneta e com coração E quer dizer que os maloca da quebrada Não pode evoluir, nós é mente blindada No pouco vamos alcançar o topo, nós não para Com fé em Jesus Cristo pra seguir a jornada Com fé em Jesus Cristo pra seguir a jornada E quem disse que os maloca da quebrada Não pode evoluir, nós é mente blindada No pouco vamos alcançar o topo, nós não para Com fé em Jesus Cristo pra seguir a jornada Com fé em Jesus Cristo pra seguir a jornada DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Amigos nesse mundo a gente não tem não Parceiros são alguns ou outros pra dar mão Com o selo de banhacata que é visão